Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Será que vai dar agora? Porque tá meio caindo a internet, vamos colocar aqui agora o nosso tema aqui de hoje, as nossas lives, né? Quero que vocês entrem, já me contem se vocês estão gostando, se não estão gostando, se assistiram as outras lives, se não assistiram. Oi, mãe, tudo bem? Vou fixar aqui hoje sobre o tema da nossa live, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo enviar para as meninas aqui, não tô conseguindo acessar agora direito a internet, agora tava dando problema, agora acho que vai. Envia para as amigas de vocês aí já, pega esse aviãozinho aí, ó, e vai enviando para todas as amigas. Deixa eu enviar aqui para as meninas, meninas. Deixa eu enviar aqui. Deixa eu botar aqui nos grupos das meninas. Deixa eu mandar aqui. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Sejam muito bem-vindas na live. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. envia aí para as amigas de vocês. Oi, Ariane, tudo bem? Pega esse aviãozinho que tem aqui, meninas, ó, e nos ajude enviando para as meninas aí, para as conhecidas. Para Elis. Vou enviar aqui para Elis. não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Estão conseguindo, Pamela, olá. Coloquem para mim se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, que eu já vou começar aí falando. Oi, irmã, Tati, Ariane, Pamela, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Deixa eu enviar aqui para algumas meninas, para a Rô. Oi, Pamela, tudo bem? Meninas, vou pedir para vocês agora, vocês... Ah, que bom. Obrigada por responder. É que daí eu não consigo, às vezes, entender se vocês estão ouvindo ou não por causa da internet. Às vezes ela dá uma falhadinha, a gente sabe que ela dá uma falhada. Então, é bom vocês sempre comunicarem aí para a gente, saber se está legal ou não. Vou convidar vocês agora a pegar aquele aviãozinho ali, que está ali, e enviar para várias amigas de vocês aí, para estarem participando da nossa live, tá? Porque com certeza a conexão, certo, não deve estar muito boa hoje. Então, já aproveita, pega esse aviãozinho aí, e envia para as amigas que você quer que participe da live com a gente, tá? Eu vou conversando com vocês aqui, conforme a gente for passando, a gente vai fazendo isso junto, e também a gente vai dando uma parada, lendo os comentários, porque daí fica bem dinâmico. Vocês falam, eu falo, e daí eu não fico falando sozinha, tá? Então, por favor, meninas, comentem aí. Oi, Ângela, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre não aceite menos do que você merece, tá? Hoje nós vamos falar sobre isso na nossa live. E eu queria já convidar vocês para ficar até o final, porque no final das nove lives tem um presentão para vocês, então fiquem ligadas. E todas vocês que estiverem participando dos nossos compartilhamentos ali, né? que eu falei para vocês, eu vou estar presenteando cinco meninas, cinco pessoas, na verdade, né? Cinco pessoas que compartilharem a live depois dela, quando ela estiver no feed. Eu vou lá no feed, vou postar, vocês comentem lá no feed também, né? Deixem lá alguma coisa nos comentários. E também, deixa eu aproveitar para mandar aqui para minha irmã. e também, depois de vocês comentarem o que vocês vão fazer, vocês vão ir lá, vão compartilhar no Instagram de vocês e vão me marcar, que é para eu saber o que vocês compartilharam, né, meninas? Então, não esqueçam, tá? Ai, que bom. Ai, melhor coceiro aqui. Que bom, graças a Deus. Tudo bem, então. A Ângela, o pessoal que está entrando aí, a Ângela de São Paulo, né? A Ariane Elisa aqui de Brusque, a Pamela de Brusque, a Ariane também, Tati de São José, né? As meninas vão deixando um oizinho aí de onde elas são. Gilberto, seja bem-vindo. Vão colocando de onde vocês são, que eu vou mandando um abraço para a cidade de vocês. Tá? A Rô entrou, a Rô daqui de Brusque também. Então, todo mundo pegando esse aviãozinho e enviando aí para as amigas para não perder nada da live, tá, meninas? Se vocês soubessem o quanto eu estou gostando de fazer essas lives com vocês, é muito maravilhoso passar esse momento aqui, tanto aqui quanto lá no bazar também. Estou gostando bastante, tá? E vou aproveitar para compartilhar algumas histórias. Oi, Svelin. Tudo bem? Compartilhar com vocês algumas histórias. E espero realmente que, de alguma forma, possa abençoar a vida de vocês, né? Quem me acompanha lá no Café e Palavra... Café com Palavra também tem vários conteúdos lá no canal do YouTube, né? Quem quiser conhecer também, fica à vontade, tá? Então, hoje eu quero falar para vocês que, para quem não sabe, né? Para quem não conhece ainda um pouquinho, Eu vim lá de Jaguarão, do Rio Grande do Sul, uma cidade bem no interior, né? No interior do Rio Grande do Sul com... Não sei exatamente agora quantos mil habitantes, mas é uma cidade pequena Onde tem muitas ruas de estrada de chão, né? Tem algumas agora que melhoraram, estrada calçada, né? Gi, me chama aí para... Não, agora não pode, Su... Ariane, agora eu estou em live, agora não dá, tá? Mas depois a gente conversa Então, daí eu vim lá do Rio Grande do Sul E é uma cidade bem pequena, assim, bem humilde, né? Também uma... De uma família também com... É... Poucas condições financeiras, né? Eu não venho de uma cidade, de uma família, vamos dizer assim De uma família com posses, de uma família rica, não Eu venho com uma família de bem baixa condições Inclusive, quando eu era pequena Eu tinha, acho que uns dois anos Mais ou menos, quando eu fui morar com a minha avó Nessa época, ela já fazia... É... Oi, Nath Ela já fazia os nossos pratos com pratos de goiabada Aqueles de marmelada, sabe? Que a gente... Eu lembro que a avó... Eu até postei um dia numa foto A avó pegava as latas de goiabada Cortava ela, né? Com uma faca Porque não era nem... Aquele abridor de lata, tá? Meninas, era... Ela lata mesmo com a faca Depois ela pegava o martelo e ela batia assim, sabe? Na volta Todinha Oi, Evelyn Todinha na volta daquela latinha Pra gente poder... É... Pra poder ser os nossos pratinhos ali Pelo menos o meu que morava... Eu era pequenininha e morava com ela E às vezes pra alguns primos e tal Que iam lá, né? E sempre deixando os pratos pros mais velhos Então era meio que uma regra da casa da avó, sabe? As... Menores, né? Os menores comiam nas latinhas Potinhos Pratinhos De plásticos E... E os pratos ficavam pros mais velhos, né? É... Durante esse período Eu convivi com muitas pessoas Muitas pessoas, né? Muitas pessoas Não só lá como hoje Ao longo do tempo e ao longo da minha vida E... E muitas... Né? Muitas pessoas dessa Eu via, percebia Que muitas vezes Não merecia a minha companhia, né? Pessoas que às vezes me maltratavam Né? Pessoas que não valorizavam Olá, pessoal, tudo bem? É... Não valorizavam Pessoas que realmente me deixavam pra baixo Né? Pessoas que muitas vezes falavam coisas desnecessárias Então... Durante o período da minha vida Eu convivi com muitas pessoas assim Pessoas que não acreditavam em mim Pessoas que achavam que... Tudo que eu fazia não era bom Não era o suficiente, né? Então... Passei por várias Várias, várias situações É... E... E a gente como vem do interior Vem do Rio Grande do Sul Vem lá daquele... Daquela... Daquela... Daquela cidadezinha pequena A gente vai se acostumando E vai aceitando tudo Né? A gente vai aceitando tudo Se a gente casa muito cedo A gente vai aceitando com aquela situação Se a gente... É... Conforme o tempo vai passando O relacionamento não tá bom Ou isso ou aquilo A gente vai aceitando Né? Vai aceitando muitas coisas Né? Que a gente não deveria aceitar Tá? E... Eu não tô falando isso aceitando de pessoas Né? Aceitar diretamente com as pessoas Mas muitas vezes com nós mesmas Né? Eu fui aceitando muita coisa pra mim Hoje nós távamos conversando É... Lá com as meninas, né? Do meu grupo ali Os meninas que... Que eu faço parte E a gente foi tomar um café E a gente tava falando sobre isso Onde... Muitas vezes... É... Muitas vezes... Não são as pessoas Que... Fazem a gente se frustrar Às vezes nós mesmos nos frustramos Com expectativas Que nós não deveríamos ter Né? E esperando uma valorização de outra pessoa Que de repente não vai vir E que a gente espera demais Essa valorização Mas quando na verdade Esse aceitar Né? Esse aceitar tem que ser Da nossa parte Tem que vir da gente, né? Não aceitar certas coisas Não tem que ser somente Aquilo que as pessoas falam Mas nós não podemos aceitar qualquer coisa Vamos supor assim Que eu fale que... Sei lá Eu botei essa roupa aqui E eu tô me achando A maravilhosa De oncinha Daí vem alguém e diz Nossa... Que roupa feia que você tá Entendeu? Se eu aceito aquela palavra Pra mim Eu... Estou aceitando menos Do que eu mereço Pra minha vida Entende? Porque eu já me posicionei E já acho que eu estou linda E maravilhosa Então eu preciso aceitar isso Eu preciso aceitar isso dentro de mim Pra realmente Pra que outras pessoas Também possam aceitar isso Sabe? Quando a gente se posiciona Na nossa vida E a gente começa a aceitar as coisas Né? Da maneira correta E a gente consegue Realmente aceitar Aquilo que a gente merece As coisas mudam Eu fui crescendo Né? Vim morar em Santa Catarina Vim morar aqui em São José E tive outros relacionamentos E tal E por muito tempo eu sofri Tá? Eu sofri Por quê? Eu sofri porque Eu não tinha carinho Né? Eu não era tratada com respeito Eu... Muitas coisas aconteceram Sabe? Durante essa caminhada Assim E muitas coisas Nesse meio tempo Eu me frustrei Porque eu achava Que as pessoas Elas não me valorizavam Como deveriam Só que nem eu Me valorizava Nem eu Me cuidava Nem eu Me aceitava Muitas vezes Sabe? E quando a gente Começa a se aceitar Quando a gente Começa a realmente Aceitar a situação Dentro de nós Tudo que fica em nossa volta É muito mais fácil Da gente lidar Tá? Porque que nem eu falei Para vocês Quando eu comecei a aceitar as coisas E comecei a A ver Da melhor maneira Para certas situações É... Muita coisa foi mudando Então deixa eu dar um exemplo Para vocês Quando eu estava casada Né? Que não estava casada Estava casada entre elas Em outro relacionamento Que eu tive É... Eu passei por muita dificuldade Muita, 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 muita dificuldade Que até inclusive No livro Depois vai ter Tá? Sobre essa história Um pouco dessa história No livro Que tá saindo aí Que vocês já sabem Né? É... E... Durante esse período Eu comecei a Questionar com Deus E não de frente Com a pessoa Porque muitas vezes A gente acaba Questionando direto Com a pessoa Mas o certo É a gente levar As nossas ansiedades As nossas coisas Direto para Deus E questionar com Ele É com Ele Que nós temos que brigar É com Ele Que nós temos que questionar Tipo, não digo brigar né? Mas chamar atenção Falar diante de Deus Aquilo que nós queremos E uma das coisas Que eu fiz Foi isso Foi eu buscar em... Eu me ajoelhava E eu lembro Que eu falava pra Deus Que eu não queria mais Aquela... Aquela situação Que eu não aceitava mais Aquilo pra minha vida Porque eu merecia mais Sabe? E... E... Esse não aceite menos Do que... Do que você merece Ele se trata exatamente isso Olá, Zilda, tudo bem? Raquel, seja bem-vinda Ele trata exatamente isso Sobre nós não aceitarmos Menos do que a gente merece Mas não debatendo com as pessoas Mas sim diretamente com Deus Tem uma palavra que fala Aqui... Até deixei aqui pra vocês Mateus Tá aqui na Bíblia Tá aqui na frente, tá? É... Ó... Tá aqui, ó... É... Mateus 11 11... 11... 28 que diz assim, ó... Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Ah... Obrigada, querida Parei pra dar uma olhadinha É... Então... Quando Deus fala Tá? Quando Deus fala aqui que nós devemos, né? Ó... Vende a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei É palavra de Deus e Deus é quem fala com a gente Independente da religião de vocês, meninas Tá? Eu quero deixar aqui pra vocês Independente da sua religião, né? Daquilo que você acredita Deus... Ele fala na palavra Quando a gente coloca as nossas ansiedades, os nossos fardos, né? Ele vai nos aliviar É isso que Deus fala aqui também E daí ele fala aqui ó... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Aprendei de mim Aprendei da palavra Aprendei de tudo aquilo que Deus tem pra nos ensinar, né? E com as experiências da nossa vida também nós aprendemos muito E... Aí ele fala também aqui Ser humilde de coração e acharei descanso Que ele, né? Ele é humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Quando... Quando eu coloquei a minha situação que eu tava vivendo Porque eu estava vivendo como se eu fosse casada Mas eu não era casada, né? No papel E era uma coisa que aquilo me incomodava Porque se Deus deixou isso na palavra pra nós Pra que a gente, né? Venha realmente ter um relacionamento Ter um casamento Era uma coisa que eu queria pra mim Era um sonho também que eu queria pra minha vida Então... Eu comecei a ficar muito chateada por aquela situação Pelo fato também de eu estar na igreja, né? E as coisas não estarem fluindo E eu comecei a orar diante de Deus Porque eu não queria mais aquela situação pra mim E eu comecei a questionar mesmo, né? Sobre... Com Deus Pra não aceitar... Porque eu não aceitava Apenas daquilo que eu merecia Deus, ele fala na palavra Que nós somos as meninas dos olhos dele, né? E se ele fala na palavra Que eu sou a menina dos olhos dele Por que que eu vou aceitar menos do que eu mereço? Né? E não tô falando aqui, gente Somente de pessoas, tá? Eu quero que vocês entendam bem Eu não tô falando aqui Das pessoas que te machucam Eu não tô falando aqui Das pessoas que não te dão o carinho que você precisa Eu não tô falando aqui Dessas coisas, sabe? Quero que vocês entendam Que eu não tô falando dessa situação Eu tô falando do amor Que eu queria pra mim E que o meu marido Ou que a pessoa que eu tivesse Ou companheira Ele jamais conseguiria satisfazer em mim Que era o amor que vem de Deus Que tem um fardo leve Que tem um fardo suave, né? Esse amor a gente nunca vai conseguir De outra pessoa A não ser de Deus, tá? Porque até inclusive Eu falo muito pro Sérgio Falo pras minhas amigas hoje Que assim Nós mulheres Temos a mania de depositar Todo o nosso amor Em outra pessoa, né? Nós temos essa mania De depositar Todos os nossos Todas as nossas ansiedades Nossos medos Em outro homem Ou em outra pessoa Mas na verdade Nós devemos colocar Tudo isso diante de Deus Quando a gente entende Que nós somos O nosso maior amor E que Deus é o nosso amor A gente consegue Transbordar A nossa alegria A ponto de compartilhar Com o nosso marido De compartilhar Com os nossos amigos Compartilhar com as pessoas Com que a gente convive E consegue transformar As piores situações Em situações de benção, tá? É exatamente assim Que acontece, tá gente? Por incrível que pareça Pode parecer até bobagem Vocês pensando nisso Mas realmente É dessa maneira, tá? Eu lembro que Que Nessa situação que eu vivi O que que aconteceu? Eu me Esperava muito Tinha muita expectativa Eu Eu amava Amava Vamos dizer Eu gostava da pessoa Mas não era Eu não gostava de mim Porque eu não conseguia Me cuidar o suficiente Para isso Não conseguia me amar O suficiente Para entender Que a gente tem que Compartilhar o nosso amor E não Depender de outra pessoa Colocar o nosso amor Somente em cima Daquela pessoa Eu falo até inclusive Para o Sérgio Para as minhas amigas hoje Que o Sérgio É uma pessoa incrível Meu companheiro Meu marido Hoje Que Deus Que através do meu testemunho De tudo aquilo que eu fiz Diante de Deus Deus me deu ele Mas Ele, gente Não é a razão do meu viver Eu sempre falo isso Cara Sério mesmo Eu amo meu marido Meu marido é maravilhoso Ele é incrível Só que assim Ele não pode ser a razão do meu viver Porque se algo acontece com ele Como que eu fico? A minha estrutura Todo o meu ser Como que fica? Meu ser Tudo aquilo que está dentro de mim Agir Parece ser egoísta falar Não, não é, gente Porque assim Todo o meu ser Ele tem que estar realmente Alicerçado em Deus Toda a minha confiança Em Deus Porque se eu tiver Com a minha confiança Em Deus Todas as outras coisas São acrescentadas para mim Então Não aceitar Menos Do que a gente merece Se trata disso Se trata da gente Colocar toda a nossa confiança Diante de Deus E dizer Senhor Eis aqui O problema Porque ele fala aqui na palavra Que o jugo é suave E o fardo é leve Então que vocês possam entender isso Acreditar no melhor Para a vida de vocês Baseado naquilo que vocês já viveram Naquilo que vocês têm hoje Foi exatamente assim Que aconteceu Porque desde o começo Desde quando eu era criança É isso mesmo Adria Amar a Deus em primeiro lugar Podem ir comentando Tá meninas? Que eu vou lendo os comentários de vocês Exatamente isso Quando eu entendi Tá? Porque na verdade Foi isso que faltava Para mim entender Tá? Quando eu consegui entender Que o amor Que eu precisava Não estava alicerçado A uma pessoa Né? Eu consegui Com que outras coisas Me fossem reveladas Outras coisas Que fossem Tomando formas diferentes Né? Acabei não ficando nesse relacionamento Né? Uma série de outras coisas aconteceram Mas assim ó A real É que eu conseguia entender Que aquilo ali Não me fazia bem Sabe? Que eu não precisava Daquilo ali Que eu tinha algo muito maior Para mim Que era o amor de Deus Entende? Eu não precisava me sujeitar A certas situações Que eu estava vivendo Porque realmente Eu tinha o amor de Deus E eu não estou falando Aqui agora Gente Para ninguém largar o marido Ninguém que está com problema Ninguém fazer nada disso Tá? Não estou falando nada disso Estou falando aqui Em colocar As nossas aflições E as nossas confianças Né? Tudo Que nós vamos fazer Todos os nossos As pessoas que nos frustram Todas as situações Que acontecem na nossa vida Diante de Deus Para que Deus Sim Ele venha conseguir Nos ajudar Nessa parte Da gente poder Realmente Merecer Entender o quanto A gente merece Também Porque nós merecemos Ser amadas Tá? Nós merecemos Ser respeitadas Nós merecemos Todas essas coisas Só que vai adiantar Realmente eu falar Para o Sérgio Amor Você tem que me amar Entendeu? Não Não é dessa forma Que a gente tem que agir Amor Você tem que me tratar bem Amor Não Não é dessa forma A gente tem que falar Com Deus Deus é quem vai Deus é quem vai Nos ajudar Nessa parte No transformar E mudar Em tudo aquilo que ele quer Então a minha vida Ela foi transformada Ela foi mudada De uma tal forma Que assim Às vezes até eu nem acredito E as pessoas Que convivem com a gente Vêem que realmente Sabe? Realmente É o que eu sou Aqui com vocês O que eu sou através Da rede social Exatamente Aqui em casa Entende? Eu consigo mostrar isso Hoje que era uma coisa Que eu batia de frente Com Deus Eu falava Senhor Eu não aceito Sabe? E quando a gente coloca A gente de Deus Que tu não aceita Aquela posição que tu tá Né? Aquela situação que tu vive Deus ele muda E ele transforma E tudo o que acontece Ele transforma Como um canal de bênção Para a tua vida E para a vida de outras pessoas Que foi isso exatamente Que Deus fez comigo E eu tenho certeza Que ele vai fazer Com vocês também Então meninas Acredite No melhor De Deus Para a vida de vocês Não aceite Menos Do que vocês merecem Diante de Deus Falem com Deus mesmo E diz assim Ó Senhor Eu não aceito isso Eu não aceito aquilo Eu quero isso Eu quero aquilo Mas é com Deus Que vocês tem Que fazerem isso Tá? Seja seletiva Também É muito importante Vocês entender Que nós devemos amar Todas as pessoas Todas as pessoas Do mundo Nós devemos amar Mas nem todas Nós podemos confiar Os nossos segredos A nossa confiança Né? Toda a nossa A nossa Toda a nossa O nosso amor O nosso carinho Seja seletiva E entender assim ó O que que aquela pessoa Agrega de bom Para a minha vida Que tipo de valor Ela consegue Me proporcionar Ela só Ela realmente Tá? Não estou falando Que você tem que Se afastar de todo mundo Não é isso, tá gente? Mas assim ó Essa pessoa ela agrega valor Na sua vida Ela só suga a tua energia Entendeu? A gente tem que realmente Analisar isso Porque se a gente Não está bem Como que eu vou Ajudar outras pessoas? Entende? Como que eu vou Ser canal de bênção Para outras pessoas? Então se você não está bem Principalmente você ser seletiva É muito importante, tá gente? Eu, tá? Eu amo todo mundo Eu me dou bem com todo mundo Graças a Deus Por isso eu digo Que é Deus que me dá Porque eu não sou eu, tá? Porque se fosse por mim Eu sei que eu sou muito falha, tá? Eu sou extremamente falha, tá gente? Eu nem WhatsApp Às vezes eu respondo Tão falha que eu sou, entendeu? Mas assim ó Ser seletiva Nessa parte É você entender A quem você pode confiar Os seus segredos A quem você pode Realmente conversar Né? Irmã, eu te amo Viu? Né? Ter essa Ser seletiva É... Diante do homem É muito importante Sabe? Porque realmente Aquelas coisas Que você diz assim Ah... É... Quando eu resolvi isso Cara, dobra teu joelho E fala Deus, eis-me aqui Tá aqui ó Isso, 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 isso É aquilo Eu não aceito É isso, é aquilo É aquele outro E gente, toda vez Que a gente dobra Nosso joelho E que a gente ora Por algum problema Deus, ele responde Eu sou testemunha disso E vocês sabem Porque eu fiz propósito Aqui com vocês No Instagram De todo final de semana Tá? De todo final de semana Eu ia ficar sentado no Instagram Pra que Deus me honrasse Em algo Não sei se vocês lembram Quem tá aí comigo aí Que já tá mais tempo Deve lembrar E quando eu fiz esse propósito Com Deus Deus me honrou De tal forma Que ele me deu Me enviou duas pessoas Pra me ajudar Na construção do meu livro Tá? Onde eu tava orando E... E Deus me honrou Por aquilo que eu tinha feito Entende? Então, seja seletiva Né? Coloque diante de Deus Na situação E realmente Busque nele Aquilo que você precisa Porque muitas vezes Nós buscamos Nas pessoas E o certo É você buscar Em Deus Tá, gente? Outra coisa também Que eu queria falar pra vocês É que Ame O processo Que você tá vivendo Quero compartilhar com vocês Que quando eu saí da loja Eu sempre trabalhei muito Eu trabalhei muito Muito, 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 muito Pensa aí Eu sou quase uma astronauta Ahô, lembra? Ai, que linda Sim, vô É verdade, né? Que bom que vocês lembram, né, gente? Que eu não tô sozinha nessa, né? E é tão legal, gente Quando a gente faz aqui um propósito Às vezes tem algumas pessoas Que podem até pensar assim Ah, e tá fazendo pra se aparecer? Quando a gente faz um propósito Com as pessoas Com outras pessoas A gente se compromete muito mais com Deus E quando a gente consegue Se comprometer com Deus Né? Diante das pessoas A gente cumpre Porque daí é a tua palavra Que tá em jogo, entendeu? Se você não fizer aquilo ali Você vai levar lambada Então quando tu faz um propósito Diante de outras pessoas Tu cumpre Entende? Então se a gente Somos seres humanos Somos falhos Nem sempre a gente consegue Cumprir propósitos E é todo mundo igual, tá? A gente tá tudo assim, ó Tamo tudo ali, ó Na mesma linha Não pensa que eu sou diferente de vocês Porque eu não sou, entendeu? Eu sou tão falha quanto Então quando a gente se compromete Ó, Rô Hoje eu vou começar Um Eu vou Ah, sua linda Não faz eu chorar Quando a gente se compromete ali, ó Todo dia eu vou fazer aquilo ali A gente faz Porque a gente se comprometeu Não interessa se tem uma pessoa Se tem duas pessoas Se tem três pessoas Não interessa, gente Quem tá ali É o que importa, entende? Tipo Eu sempre falo pras meninas Que eu trabalho no Instagram Que eu faço curso do Instagram Olha que eu falo Gente É Não interessa quantas pessoas você alcança Se você alcança uma pessoa Já é o suficiente Entende? É isso que importa, né? E quando a gente entende Vou trazer de volta a nossa mensagem aqui E quando a gente entende Que a gente deve aceitar, né? Deve aceitar Todas as coisas que Deus tem pra nós Muita coisa vai acontecendo Muitas, né? A gente... Meu Eu tava falando agora aqui A Tati até confirmou ali comigo Quem me conhece sabe Que eu sou muito trabalhadeira E... E... Voltando, né? Que agora eu lembrei que eu tava falando Esse aqui não tá no script, tá meninas? Ó... Eu... Eu sempre fui muito trabalhadeira E sempre fui muito... É... Fui muito batalhadeira E sempre corro atrás daquilo que eu quero Eu converso com as pessoas Eu falo Eu não tenho... Pra mim não tem problema esse negócio de imitação Eu não tenho... Pra mim isso daí é muito pouco diante do Deus que eu sirvo Eu sempre penso assim, sabe? E... E falando sobre ame o seu processo Que foi o que eu falei agora há pouco, ó Ame você e seu processo Durante o período que eu vim pra cá Que eu saí de São José Que as portas se fecharam lá E eu tive que vir pra São José Muitas coisas aconteceram aqui pra mim E depois quando eu fechei a loja Eu comecei a trabalhar como digital influencer, tá? Como digital influencer, como blogueira, youtuber E eu tive que ficar em casa E não é algo que eu tenho costume, gente, de fazer Que é ficar em casa Trabalhar em casa Fazer vídeos em casa Gravar e tal Tenho meus compromissos de trabalho? Tenho! Mas tenho toda casa pra limpar, entendeu? E daí quando eu me deparei nessa situação em casa Eu falei Caraca, e agora? O que que eu vou fazer? Eu comecei a trabalhar, né? Fiz o processo de desenvolvimento Eu busquei ajuda profissional Mas comecei Com tudo isso Eu comecei a amar o meu processo Durante estar em casa Estar com a minha família, né? Estar com as minhas coisas Ter tempo pra fazer uma oração Tem tempo pra Eu nunca Gente, se vocês tivessem a ideia Eu saia de manhã cedo e voltava à noite Como muitas de vocês também fazem Sabe? E quando a gente se depara nessa situação O que que acontece? Deixa eu tomar uma água O que que acontece? Quando a gente se depara nessa situação A gente se depara perdida muitas vezes, né? Porque daí, pô Tava acostumado lá todo dia fazer aquilo ali Todo dia fazer aquilo ali Agora eu não tô fazendo e agora? O que que eu vou fazer? Foi então Que eu comecei A aprender a amar o meu processo Que era estar em casa, né? Não que eu não gostasse, tá gente? Não é isso, né? Todas nós gostamos de estar em casa Nossa família e tal Mas pelo fato de eu estar sempre acostumada Muito a trabalhar Correr atrás das coisas Quando eu me vi em casa Eu me vi meio que assim, ó Pô, agora eu tô em casa sem fazer nada Só que na verdade Eu não tô em casa sem fazer nada Tô em casa trabalhando, entendeu? Mas ao mesmo tempo na minha cabeça Vinha aquilo assim Pô, tu tá em casa sem fazer nada Tipo, tu sempre trabalhou O que que tu tá fazendo em casa Sem fazer nada, entendeu? Então eu tive que aprender A amar o meu processo O meu desenvolvimento Todo o meu trabalho da rede social Toda a questão do canal do YouTube Me readaptar também, né? Durante esse período Então assim, ó É uma coisinha Que vai levando a outra Então amar o processo, gente É muito importante, tá? Amar o processo é muito importante E não aceitar menos do que você merece Porque nós mulheres, né? Poderosas que somos Nós merecemos muito mais E diante de Deus, tá meninas? Olá meninas, tudo bem? Nós merecemos muito mais diante de Deus E por isso que é muito importante A gente colocar todas as nossas necessidades Tudo aquilo que a gente quer, né? Tudo aquilo que a gente pede Almeja A gente colocar diante de Deus Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado Da live de hoje, né? De não aceitar menos do que você merece Porque com certeza Você merece muito mais Mas esse merecimento Ele é reconhecido por Deus Não pode não ser pelo homem Mas Deus Ele reconhece todo o nosso esforço Deus ele reconhece Todas as nossas As nossas angústias Deus ele Ele reconhece Ele conhece tudo Exatamente tudo em nós Tudo aquilo que as outras pessoas Não conseguem ver Deus ele consegue enxergar Então eu sempre falo que o reconhecimento Ele vem de Deus Ele não vem do homem Então que vocês possam entender isso, né? Que esse fato de não aceitar menos do que você merece Não se trata somente do homem Mas se trata de Deus Que você possa aceitar de Deus Tudo aquilo que você merece Porque nós mulheres Muitas vezes Nós não deixamos Nós não deixamos Ser cuidada Pelos nossos maridos Tá? E é uma live Que dá pra gente estar fazendo aqui de novo Até quero que vocês deixem Depois que eu colocar no ar Essa live Quero que vocês compartilhem Pra mim Comentem, né? Na live Sobre isso Sobre a questão De que que vocês querem Pra próxima live, tá? Deixa eu só ler aqui Pra não perder aqui, ó Verdade Se nós souber o valor que temos perante Deus Não aceitaríamos pouco É verdade Exatamente isso Eu vou deixar salva no feed, tá, meninas? Exatamente isso Só que isso, gente Eu quero explicar pra vocês aqui, ó Isso Não é Uma briga com as pessoas, tá? Ele não Você não deve Bater de frente com as pessoas A gente deve Brigar e pedir Pela nossa benção diante de Deus Tem uma passagem Uma palavra que fala Na Bíblia Que é no decorrer ali Da história de De Abraão Jacó Aonde É Ele agarra Jacó, né? Ele agarra É Jacó? É Jacó, né? Tô meio perdida, mas acho que é Jacó Ele agarra Na perna do anjo lá E diz pra ele Que ele não sairia de lá Enquanto ele não Abençoasse ele E é exatamente assim Que nós devemos fazer Sabe? Pegar Diante de Deus E não soltar o pé Não arredar o pé Enquanto dizer Senhor eu não saio daqui Enquanto tu não me abençoar Senhor eu não saio daqui Enquanto tu não resolver essa situação Entendeu? É exatamente isso que a gente deve fazer Porque Deus Ele faz, tá meninas? Tudo que a gente coloca diante de Deus Deus ele faz Então não aceite Menos do que você merece Mas não tô falando isso diante do homem Eu tô falando isso diante de Deus, tá gente? Porque Deus Ele realiza sonhos Deus ele faz mais do que a gente pode imaginar, tá? Quando que eu, gente Eu Pensa eu Quem me conhece sabe Eu Uma guria lá do meio do mato Gente, eu juntava tora De lenha, tá? Eu juntava tora de lenha De metro Pra secador de arroz Lá no interior do Rio Grande do Sul Quando é que eu Ia tá fazendo um livro Escrevendo um livro Sobre a minha história Quando que eu ia tá fazendo isso Isso é só Deus quem faz Entende? Não sou eu É Deus quem faz Então por isso que eu digo pra vocês Deus ele realiza sonhos Deus ele faz melhor E melhor Do que aquilo que nós imaginamos E Não aceite Menos do que você merece Busque em Deus Peça pra Deus Né? Não aceite Menos do que vocês merecem Diante de Deus, tá meninas? Clame mesmo Ah, o casamento tá difícil Meu marido não sei o que Não sei o que Pede pra Deus Senhor, eu não aceito essa situação Não vai brigar com teu marido Porque não vai resolver Vai diante de Deus e diz Senhor, não adianta Eu não quero mais Essa situação Resolve Dá um jeito Tu pode fazer todas as coisas Tu pode mudar Tu pode transformar Porque Deus ele pode fazer Conforme a vontade dele Entende? E nós mulheres Temos que ter esse entendimento Que a gente tem que se colocar Diante de Deus Pra que Deus possa fazer as coisas Porque nós somos muito dona de nós Né? A gente bate no peito e diz Eu trabalho Eu faço Eu aconteço Né? A gente não se permite Muitas vezes ser cuidada Pelos nossos maridos Que eu tava falando pra vocês Né? Então assim O que que acontece Às vezes a gente se briga Se debate Por quê? Porque a gente não quer Ter que se dobrar Diante de Deus E colocar aquela situação Ali diante de Deus Né meninas? Então que vocês possam entender Né? Tudo que eu falei pra vocês aqui hoje Que vocês possam entender E que vocês possam realmente Não aceitar Menos do que vocês merecem Diante de Deus Tá? Pedindo pra ele Tudo aquilo que vocês querem Tá bom? Um beijo pra vocês Vou esperar vocês no comentário Agora comentem muito essa live Aqui pra que essa live Tenha muito alcance Vamos conversar mesmo Aqui nessa live Pra que ela realmente Tenha muito alcance Agora E compartilhem Tá? Comentem Lá marquem E também quero dizer pra vocês Que o primeiro lote A 20 reais Ainda temos alguns disponíveis Então entrem em contato Se vocês quiserem o livro É só vocês entrarem em contato No direct Que eu vou estar passando Todas as informações Pra vocês ainda Do primeiro lote Tá? Assim que terminar o primeiro lote De... De... São 100 livros A gente vai passar A 25 reais Então antes que acabe Entrem em contato No direct Que vai estar Por 20 reais O livro ainda Tá? Meninas E não esqueça No final das 9 lives Quem tá participando Até as 9 lives Oi Vanessa! Vou deixar salva Vanessa Assiste essa live Que você precisa assistir essa live Vanessa Depois das 9 lives Eu tenho um presentão Pra vocês E ó... Só pra avisar vocês A live número 9 Ela não vai ficar salva Então prestem atenção Ela não vai ficar salva Porque só vai ganhar o presente Quem tiver na live Tá? Então fiquem atentos aí Então fiquem espertas Tá bom meninas? Um beijo pra vocês E não aceitem menos Do que vocês merecem Suas maravilhosas Beijo pra vocês Até a próxima live Até a próxima Tchau 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 Tchau